Olá, geração no ar! No Japão do século XII, os ninjas eram agentes secretos e especializados em artes de guerra. Nos dias de hoje, século XXI, os ninjas fazem revoluções com celulares e computadores. Mas a guerra aqui é pela informação clara, ao vivo e de qualidade, um jeito diferente de fazer jornalismo. O Geração de hoje fala sobre a mídia ninja, que se destacou na cobertura das manifestações no Brasil. A gente explica essa nova forma de levar informação para as pessoas, conversando agora com Thales Lopes e com Vitor Maciel. Sejam bem-vindos ao programa. Aqui com a gente também estão os estudantes do Núcleo Vida, que trabalham aqui na Assembleia. Sejam bem-vindos ao Geração. E antes da gente começar a falar sobre a mídia ninja, vamos saber um pouquinho mais sobre os nossos convidados. E você sabe o que significa o ninja, do Mídia Ninja? É isso aí pessoal, narrativas independentes, jornalismo e ação. Como vocês, o Thales um cientista social, não é isso? Isso, isso. E o Vitor estava contando para a gente que fez jornalismo, economia. Como é que vocês chegaram a se tornar um ninja, do Mídia Ninja? Como é que foi esse caminho? Na verdade, a ideia do ninja surge há aproximadamente dois anos, mas é um trabalho que começou a ser incubado dentro da rede de coletivos fora do eixo. Desde o início, em 2005, a gente entendia a importância de se apropriar das ferramentas novas que estavam surgindo, principalmente através da internet, redes sociais, para começar a produzir conteúdo. Uma experiência que entre 2005 e 2011 ficou muito concentrada no segmento cultural, no setor cultural. Agora, Thales, só te interrompendo um pouquinho, em 2005 começou o Fora do Eixo? Isso, o Fora do Eixo nasce no final de 2005, tem uma experiência de coletivo cultural originária de Cuiabá, no Mato Grosso, que era o Espaço Curvo. Para os meninos entenderem, é quando os artistas se reúnem, né? Sim, era a ideia de construir alternativas de produção cultural, por seguimento da música independente. A gente sabe que tem muita gente que quer fazer cultura, quer fazer arte, quer viver disso e tem dificuldade. O mercado é um mercado fechado e, naquele momento ali, a própria internet abria uma possibilidade, principalmente para a música, o compartilhamento de música. Aquilo ali tinha gerado uma crise na indústria fonográfica mundial e a gente via ali uma possibilidade de construir alternativas e começam a nascer, então, coletivos para trabalhar com música e com cultura no Brasil inteiro. E o Fora do Eixo tenta, de alguma maneira, organizar esses coletivos, né? Criar uma rede colaborativa, solidária, de produção cultural. E aí a questão da comunicação sempre foi muito importante, porque a gente via ali a possibilidade de se apropriar dessas ferramentas e começar a construir com o nosso protagonismo a nossa própria narrativa sobre o que estava acontecendo com a cultura e com a música brasileira. Vocês já faziam, por exemplo, organizavam um festival de cinema e registravam esse festival? Já tinha esse tipo de registro, Vitor? É, a gente começa com festivais, que nem o Thales falou, a gente começa com um trabalho de trabalhar música independente, né? E ali, já algumas plataformas começam a ser desenvolvidas, né? Os primeiros coletivos começam a desenvolver festivais de música, já logo no segundo momento também, festivais de audiovisual, né? Hoje a gente tem plataformas de festivais em rede, que é o Grito Rock, né? Um festival de música, né? A Semana do Audiovisual, um festival de audiovisual de cinema, né? E redes de festivais também, né? A gente tem um circuito mineiro de festivais aqui em Minas, né? E no Brasil inteiro. Mas aí vocês registravam as coisas com celular? Como é que era? Não, a gente sempre teve um trabalho de cobertura muito intenso, né? Que a gente chama da cobertura colaborativa. A gente criava ali redes locais pra poder, naquele momento, fazer o registro, né? E utilizando, criando o blog, depois com o crescimento muito grande do Facebook no Brasil, se apropriando do Facebook, criando fanpages. E as primeiras experiências, inclusive, de transmissão ao vivo, que a gente desenvolveu, primeiro com web rádio de transmissão ao vivo, mas só da parte do áudio, né? Dos festivais de música e aí, posteriormente, também as primeiras experiências de transmissão ao vivo com o audiovisual, né? Com a transmissão completa ali, com imagem e com som, aconteceram dentro das plataformas dos festivais independentes. Em 2011, a gente tem um fenômeno que foi a Marcha da Liberdade, né? Que aconteceu no Brasil inteiro, que foi a primeira experiência nossa de transmissão ao vivo de rua, né? De uma manifestação de rua. Foi ali que nasceu uma das plataformas que ganhou visibilidade recentemente, que foi a Pós-TV. Foi a primeira transmissão da Pós-TV. A Pós-TV é o canal que vocês divulgam o material. Isso, a Pós-TV é o nosso canal de transmissão ao vivo na internet, onde a gente embeda ali várias transmissões simultâneas. Então, nas jornadas de junho agora, você entrava ali e você tinha vários links de várias cidades diferentes fazendo as transmissões. Entre 2011 até as jornadas de junho, a gente veio laboratoriando. A gente fazia, fizemos vários programas que tinham ali 10 pessoas, 15 pessoas assistindo. É, e assim, tinha toda uma demanda de trabalho que era feita para 10, 15 pessoas assistirem. Mas na hora que aconteceu esse boom de manifestações no Brasil inteiro, a gente, de certa forma, estava preparado para isso. O mídiativismo, o mídialivismo não é algo novo que nasce com ninja. Vocês já estavam testando isso antes, dentro dos coletivos culturais, né? Agora, eu achei bacana, a gente vai até falar isso um pouquinho no segundo bloco, que de repente tiveram um boom de audiência, né? Que chegaram a concorrer mesmo com a mídia aberta nas manifestações de junho, não foi isso? É, como eu disse, a gente estava ali laboratoriano e de repente com as manifestações a gente conseguiu ter uma grande visibilidade. Porque eu acho que ali ficou clara a diferença da velocidade, né? De uma comunicação hoje, pós-internet, pós-redes sociais, onde a gente conseguia estar ali, presente, o tempo inteiro, fazendo transmissões ininterrúpidas, sem colocar determinados filtros, né? Dando a voz para o policial, dando a voz para o manifestante. E aquilo ali chamou uma atenção ao ponto de a gente ter transmissões onde passaram mais de 200 mil pessoas assistindo. Legal, né, gente? Tudo pela internet. Tudo pela internet. Então, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre isso, porque realmente foi uma outra forma de fazer TV, né? De fazer jornalismo. E já já a gente volta com os meninos perguntando também. Fique ligado, geração. Take me by the hand, oh baby, take me by the hand.